Boa tarde, como a gente já tinha conversado após o jogo, apesar do jogo ter sido um jogo bom, tivemos uma perda no início do jogo, mas conseguimos ter o controle da partida, conseguimos fazer uma boa partida e eu vejo que o time está evoluindo bem e só tem a crescer com a chegada do Márcio Fernandes. Vamos procurar fazer o que ele nos pede aí, ele está introduzindo o seu método de trabalho e a gente está procurando seguir a risca. Você que conquistou essa vaga de titular, mas que na ocasião era o Toninho, você, numa autoavaliação, você vê que você foi bem, você cumpriu aquilo, saiu no finalzinho, mas acho que é porque você ainda está tentando pegar esse ritmo de jogo. Você está bem? Você acha que tem a chance de ser titular na lateral esquerda a partir de agora? Cara, eu deixo essa decisão para o Márcio Fernandes. Eu procuro fazer o meu trabalho, procuro me dedicar ao máximo nos treinamentos para estar sempre entre os 11. Hoje joga São Paulo e Mogi, o próximo adversário do Botafogo vai jogar hoje. Tem que ficar de olho no adversário, porque a gente sabe que são equipes que estão ressurgindo, estão somando pontos na competição, tem que ficar atento também nisso, porque já pode ser um exemplo para o jogo contra o próprio Mogi Beri no sábado? Com certeza, a gente tem que ficar atento, tem que acompanhar os jogos. Eu não tenho ainda TV em casa, ainda não botei TV em casa, mas vou procurar ir a algum lugar para que eu possa assistir. Jussandro, avaliando pela sua primeira participação, você acha que você acrescentou alguma novidade ao time com a sua entrada? O Botafogo tinha primeiro aquela preocupação de não perder o jogo, mas você também em diversos momentos se preocupou em se lançar o ataque, se tornar uma alternativa pelo lado esquerdo? Você acha que você também já está no seu 100%? Vai buscar isso para tentar se firmar no time também? Então, é o que eu falei, a gente procura fazer sempre o melhor. Claro que voltado para a equipe, para ajudar a equipe. E não saí das minhas características, procurei apoiar, ajudar a equipe ao máximo. Jussandro, você é desse... não sei se você já trabalhou com o Márcio, mas deve ter jogado contra. O que você já conhece do novo comandante do Botafogo? Então, não cheguei a trabalhar com ele, mas já conheci, sim. E ele é um treinador que cobra bastante, que gosta de treinamentos intensos. E é o que ele está procurando fazer aí nos treinamentos, já está procurando colocar o seu método de trabalho. Tem alguma... vocês, nesse primeiro bate-papo com eles, fizeram aí uma projeção, pegaram a tabela? Porque são... faltam nove jogos, se não me engano, oito, nove jogos. São decisões que o Botafogo tem pela frente. Já passaram um planejamento para pontuar, para sair desses 16, que a gente sabe que é uma... estar na zona de rebaixamento não é fácil, que a pressão é ainda maior. Vocês já fizeram uma análise da tabela daqueles pontos que não podem deixar de ser conquistados? Eu acho assim, eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo. Que cada jogo é uma decisão. Então, a gente pensando jogo a jogo e procurando o caminho das vitórias, eu creio que a gente vai conseguir alcançar os objetivos.